Olá, bem-vindo ao podcast Notícias do Momento. Eu sou o Austin Luiz, repórter do canal e agora falo sobre eleições nos Estados Unidos. É um assunto muito importante porque, dependendo do resultado, muita coisa pode mudar nos próximos anos e isso, de certa forma, afeta o Brasil. Quem vai ganhar a eleição? Será que vai ser o atual presidente, o republicano Donald Trump, ou o seu adversário, o democrata Joe Biden? Embora não seja nenhuma garantia, as pesquisas sugerem que o democrata vai ganhar. Se isso for confirmado, não vai ser fácil. Isso porque o republicano já disse que não aceitará uma eventual vitória do seu adversário. Isso mesmo, o Trump já sinalizou que vai recorrer à Suprema Corte, instância em que acredita ter certa influência, porque nomeou três juízes e, com isso, conseguiu estabelecer um grupo conservador na corte. O presidente Donald Trump parece ter uma estratégia bem arquitetada. A imprensa norte-americana noticiou que o republicano pode até tirar proveito das distorções iniciais por conta dos atrasos na apuração, possivelmente causada pelo alto número de eleitores que resolveram votar. Isso seria uma afronta à democracia. Com isso, pode acreditar, mesmo em um cenário desfavorável, o Trump é bem capaz de se declarar vencedor antes da apuração ser totalmente concluída. O atual presidente pode fazer isso caso apareça à frente em estados decisivos. Tudo é possível, né? Antes de continuar falando sobre a eleição nos Estados Unidos, um assunto que vai movimentar a economia global, eu gostaria de pedir a você que deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sino. Fazendo isso, você ajuda o canal. Obrigado. Como já falei, tudo é possível. Talvez o Trump não se declare vencedor antes da apuração, mas isso não quer dizer que ele vai aceitar uma eventual derrota uma vez que ele pode sim dar início a uma batalha jurídica após o fechamento das urnas. O Trump pode questionar a contagem de votos pelo correio após o dia da eleição. Cabendo ressaltar que isso não é ilegal. Inclusive, é permitido em alguns estados como a Pensilvânia. Isso a gente vai ter que aguardar para saber. Mas o fato é que cabe aos americanos decidirem se vão tirar ou manter o presidente mais controverso da história do país na Casa Branca. Se perder a eleição, boa parte de sua derrota estará associada à forma como conduziu o país durante a pandemia do novo coronavírus. Trump basicamente cometeu um grave erro. Ele sempre tentou minimizar a doença que, infelizmente, matou milhares e milhares de americanos. O apoio de jovens, negros e mulheres será fundamental para Biden. Com isso, conclui-se que as pessoas não precisam gostar do democrata. Basta não gostar do Trump. No entanto, lá, como sabemos, não há clima de já ganhou, porque nada está decidido. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Volta em breve com novos podcasts. Aqui você fica bem informado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.